Música Está no ar o boletim com as informações do coronavírus em Farroupilha, as últimas notícias no município, na região, no estado e também pelo Brasil. De acordo com o boletim divulgado nesta quinta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde, o município teve sete novos casos de Covid-19. As idades oscilam entre 26 e 61 anos. Os infectados são seis mulheres e um homem, moradores dos bairros América, Centro Industrial, Monte Pascoal, 1º de Maio e bairro São Francisco. Com os sete novos casos confirmados nesta quinta-feira em Farroupilha, o município tem no painel da Covid as seguintes características. Até o momento, são 570 casos confirmados da infecção. A boa notícia é que temos 499 pacientes que já são considerados recuperados para a pandemia. Oito óbitos até o presente momento. 63 pacientes são considerados ativos para a infecção. Nós temos 61 pessoas que estão hospitalizadas, ou melhor, que estão cumprindo isolamento domiciliar. Hospitalizados são apenas dois farroupilhenses. E a boa notícia também, nesta quinta-feira, o município de Farroupilha não tem nenhum hospitalizado na UTI por Covid-19 aqui no Hospital São Carlos. Nós estamos com 177 casos sendo monitorados e um total de 1.437 casos descartados para a infecção. Vamos agora para as informações, então, sobre as maiores informações sobre os que estão hospitalizados no Hospital São Carlos. Na UTI do Hospital São Carlos, nesta quinta-feira, não havia nenhum farroupilhense com confirmação para a Covid-19 internado. Até ontem, havia uma mulher, ela tem 63 anos de idade, estava internada na UTI desde o dia 26 de junho. E nesta quarta-feira, dia 15 de julho, deu alta e foi para o chamado leito clínico no Hospital São Carlos. Porém, na UTI do Hospital São Carlos tem um paciente que é de outro município. Ele tem coronavírus e está internado na UTI do Hospital aqui de Farroupilha. E também tem três internações na UTI suspeitas de coronavírus. Ainda não há confirmação se esses três pacientes que estão na UTI testarão positivo para o novo coronavírus. Por enquanto, são pacientes considerados na faixa de suspeita para a própria infecção. Nos leitos clínicos no Hospital Beneficente São Carlos, são dois pacientes aqui de Farroupilha que estão hospitalizados, que estão ocupando esses leitos clínicos, uma mulher e um homem. E temos mais dois pacientes que são de outros municípios que também estão internados nos leitos clínicos na unidade de infectologia do Hospital Beneficente São Carlos. Então, com Covid nos leitos clínicos, quatro pacientes na UTI, nenhum farroupilhense, um paciente de fora do município e três casos suspeitos de coronavírus também estão na UTI do Hospital São Carlos. Participa com a gente nesse momento o diretor técnico da Central de Referência do Coronavírus em Farroupilha, o doutor, também vereador, doutor Tiago Brunet. Ele reflete a respeito da pandemia do coronavírus aqui no Brasil e é bem claro em alguns posicionamentos. Então o governo, ele tem que nos dar a segurança de que se nós adoecermos, nós vamos ter leis de UTI. A segurança de que se nós tivermos algum problema de saúde, nós temos uma central de referência que nós vamos lá nos consultar. Nós temos uma enfermaria, um hospital que vai nos acolher e que vai nos ajudar. E isso nós estamos tendo. Eu via hoje os números da taxa de ocupação de leitos de UTI na região Serra, 62%. Já teve ocasiões que teve muito pior. Mas eu tenho certeza que em outros anos, em outros anos, se tu pegar há cinco anos atrás e fizer um gráfico, neste mesmo momento, no momento de inverno, junho, julho, nós temos 90% das UTIs lotadas. Quando não batia no teto, né? Quando não batia no teto. E isso historicamente sempre foi assim. Eu não estou aqui dizendo que talvez não tenha que existir regras. O governador, ele tem as regras dele, mas essas regras muitas vezes têm falhas pontuais. E aqui em Farroupilha, é, houve um equívoco, houve uma falha. Não só aqui em Farroupilha, como em algumas outras cidades que eu andei conversando com as lideranças. Onde tem leitos, onde tem capacidade a saúde de acolher, onde não existe uma infecção maciça e não existe mortes, né, em um grande volume. Então, faço aqui a minha reivindicação, faço aqui o meu pedido para que a secretária Rita Bergman, juntamente com o governador Eduardo Leite, revejam esta questão da bandeira. Se possível, venham até Farroupilha, né, olhar a nossa cidade, caminhar a nossa cidade, conhecer a nossa realidade. Nós fomos o primeiro município do Brasil a parar, lembra? O primeiro município do Brasil, São Paulo ainda não tinha parado. Fomos um dos primeiros municípios, se não o primeiro a usar máscara. Máscara, né, que teve no decreto. Então, assim, a gente fez um trabalho, assim, ó, de luxo aqui em Farroupilha, né, juntamente com todos os médicos, todo o comitê organizador que foi formado. Então, assim, não há necessidade, governador. Governador, eu sou médico, eu jamais ia querer expor a minha população, da qual vivo eu e a minha família, a uma situação de risco, se não tivesse um embasamento científico de que sim, de que podemos trabalhar, nos manter dignos e nos proteger do vírus. As duas coisas, elas não são polarizadas. Elas podem se fechar. A participação do doutor Tiago Brunet, diretor técnico da Central de Referência e Atendimento ao Coronavírus aqui em Farroupilha. Vamos agora, então, para os números da Covid-19 em Caxias do Sul. O município de Caxias do Sul já ultrapassa a barreira de 1.900 casos confirmados de coronavírus. São mais de 1.200 pacientes que estão já considerados recuperados para a infecção. Quase 600 pessoas estão, então, em isolamento domiciliar. Na faixa de 35 pessoas estão internadas nas enfermarias dos hospitais em Caxias do Sul. Em torno de 12 pacientes estão baixados nas UTIs dos hospitais em Caxias do Sul. O município contabiliza até o momento, Caxias do Sul, 32 óbitos por Covid-19. Lembrando que a taxa de ocupação das UTIs, tanto dos SUS quanto particulares nos hospitais de Caxias do Sul, está em torno de 70% da sua capacidade. Vamos agora a Flores da Cunha. O município de Flores da Cunha confirmou nesta quinta-feira três novos casos de coronavírus, sendo duas mulheres e um homem. Tanto as duas mulheres quanto o homem estão em isolamento domiciliar no município de Flores da Cunha. O município já contabiliza 188 casos positivos de Covid-19, 124 pacientes recuperados, 55 pessoas estão cumprindo isolamento domiciliar, 8 pessoas estão hospitalizadas e tem já um óbito também registrado em Flores da Cunha. O município de São José dos Ausentes teve nesta quinta-feira a primeira morte por Covid-19. Trata-se de um idoso de 88 anos que veio a óbito. O município de Gramado, na Serra Gaúcha, confirmou na tarde desta quinta-feira a terceira morte por coronavírus. Uma idosa de 74 anos, então também chegou, ou melhor, de 76 anos. Em Vacaria também o oitavo óbito, uma idosa então de 74 anos. Com as mortes contabilizadas ao longo desta quinta-feira, já são mais de 130 óbitos aqui na região da Serra Gaúcha. Vamos agora para o painel de números da Covid-19 no Rio Grande do Sul, dados da Secretaria Estadual de Saúde. Já passam de 45.400 os casos de gaúchos infectados com o novo coronavírus. São mais de 1.140 mortes registradas até o momento. Quase 38 mil pessoas já são consideradas recuperadas para a infecção aqui no Rio Grande do Sul. E tem mais de 5 mil pessoas no Rio Grande do Sul que estão hospitalizadas ou em leitos comuns ou em UTIs nos hospitais gaúchos. O que se tem observado nos últimos dias é que tem aumentado bastante o número de internações hospitalares aqui no estado. Entre os 11 estados do Brasil que mais estão tendo alta de Covid-19 e as mortes, o Rio Grande do Sul tem um crescimento acima de 70%. Então são dados que preocupam. São os últimos sete dias comparados com duas semanas. O estado tem crescido uma média de 70% os óbitos. Vamos agora para os dados do Brasil, também números arredondados, porque eles estão mudando a todo momento. O país se aproxima, caminha para chegar a 77 mil mortes por Covid-19 e o Brasil já supera a marca de 2 milhões de brasileiros infectados com o novo coronavírus. Em São Paulo, São Paulo já superou 19 mil óbitos por Covid e já também passa de 400 mil infectados. Estas são as informações de momento aqui no Boletim do Coronavírus, do jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati.